Foi registrada até o momento a seguinte chapa para presidente, senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, para vice-presidente, o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia. Consulto, senhores senadores, quanto à possibilidade de elegermos os indicados por aclamação, tendo em vista que não há outra indicação, as senhoras e senhores senadores que aprovam a eleição por aclamação, permaneça como se encontram. Em votação, aprovado. Vou colocar então em votação por aclamação. Estão a favor? Aprovado por aclamação.